...de problemas de saúde que podem ser provocados por conta de problemas na coleta de lixo. Continua essa situação aqui na capital. Não tá fácil, viu? Além da denúncia envolvendo o processo de licitação que foi feito no início do ano pela Enlur, com uma empresa que tá sendo investigada pela justiça e de problemas com a coleta de lixo em vários bairros aqui de João Pessoa, o Sindicato dos Agentes de Limpeza Urbana voltaram a fazer denúncias, denúncias graves de falta de equipamentos de proteção. Entre as denúncias está isso. Segundo a denúncia também, nesse tempo de pandemia do novo coronavírus, os agentes estão trabalhando com apenas um uniforme, sem luvas adequadas, enfim. Muitos problemas acontecendo nesse quesito coleta de lixo aqui na capital. Olha o fardamento rasgado, pichado, porque pra cobrir a marca da antiga empresa, eles decidiram pichar, né? A própria empresa encontrou como alternativa pichar o fardamento desses trabalhadores. Enfim, são muitas denúncias. A gente vem acompanhando isso de perto, não só os problemas na coleta, mas também os problemas relacionados a esses trabalhadores. Bora ver. Os equipamentos de proteção individual são indispensáveis em várias profissões. E especialmente nesse período da pandemia do coronavírus, eles acabaram se tornando mecanismos obrigatórios para praticamente todas as profissões. Inclusive nós, jornalistas, estamos agora utilizando máscaras como uma medida de proteção. Mas o que acontece quando o trabalhador é posto no seu local de trabalho sem nenhum tipo de equipamento que possa protegê-lo dos riscos desse trabalho? Essa é a denúncia que chega até nós da TV Tambaú. Quem vai trazer esse relato é o Jonas, Jonas Souza, que é diretor do Sindelip, que é o sindicato que está aí trazendo essa denúncia, que na verdade é a denúncia dos garis. Existe uma limpeza, uma empresa que presta serviço na limpeza urbana de João Pessoa, que segundo a denúncia que o Jonas vai trazer para nós agora, não oferece nenhum equipamento de proteção para os garis, que estão todos os dias aí na rua realizando a coleta dos resíduos. É exatamente isso, Jonas? As empresas que hoje prestam o serviço à limpeza urbana da nossa cidade, ela se encontra em um contrato emergencial, certo? E esse mesmo contrato, ele se encontra sobre investigação do Ministério Público, tanto ele como a licitação. E confesso a vocês que as três empresas que prestavam o serviço anteriormente eram excelentes empresas, extraordinárias empresas, se eu posso assim falar. E é aquela história, em time que está ganhando não se mexe, e resolveram mexer. E hoje, justamente por conta dessa troca de empresas, de contrato emergencial, hoje os companheiros se encontram trabalhando com um par de farda só, tendo que levar sol e chuva, e essa farda tem que enxugar, seja no varal, seja no corpo do trabalhador, para amanhã ele estar fazendo o trabalho de novo. Luvas de proteção, tem equipes que está sendo desviado o serviço, a função, tendo que trabalhar na caçamba, que é paliando o lixo, paliando o entulho para cima, que a luva é de pano. Quando termina esse serviço, os fiscais da empresa colocam esse mesmo caminhão para coletar lixo domiciliar, que não pode. E os companheiros têm que coletar sem usar a luva, com as mãos limpas, sem luva, porque a luva de pano encharca com aquele caldo que sai dos sacos. Sem contar que tem que jogar a sacola para cima de um caminhão alto, quando na verdade o caminhão correto é aquele compactador que você joga atrás dele. São denúncias graves e que o sindicato vem já atuando, tentando de alguma forma ajudar esses trabalhadores, mas como as empresas, que aí não é uma só, são mais de uma, como as empresas se negam, inclusive, a ter um momento de acolhimento dessas reclamações, então o sindicato viu aí a única opção de tornar público, para que toda a sociedade tome conhecimento dessa denúncia e de que, de alguma forma, essas empresas se sensibilizem com esses trabalhadores, porque, na verdade, nós estamos falando de vidas que estão sendo colocadas em risco. É verdade, você citou bem aí quando fala da população, que é bom que a população saiba que se o sindicato vier a parar a categoria da limpeza urbana, para ter o entendimento que a culpa não é do sindicato nem do trabalhador. O trabalhador está querendo fazer seu trabalho da forma correta, mas a empresa não dá nem as condições mínimas para o trabalhador exercer seu trabalho. Aí só quem sofre com isso é a população. O trabalhador da limpeza urbana elogiaram meio mundo de categoria, mas ninguém falou da categoria da limpeza urbana, que é uma categoria que está ali na tua porta todo dia correndo no lixo. Você não sabe se aquele trabalhador, de repente, você vai botar o saco lá fora, você não sabe se ele está com esse vírus, porque ele está muito desprotegido, mas ele tem que estar ali todo dia passando na tua rua. E aí os próximos passos agora de vocês é continuar nesse acompanhamento desses trabalhadores e na próxima semana visitar essas empresas para mais uma tentativa de acordo. Tem uma equipe hoje que desceu para Campina Grande e fez um trabalho lá, certo? E o nosso foco é continuar na fiscalização. Mandamos esse documento com essas exigências mínimas de segurança, dando um prazo para as empresas se reestabelecerem com relação a isso e elas não fizeram. Então, infelizmente, a gente tenta dialogar, resolver da melhor, ajudar da melhor maneira possível. O sindicato não está para prejudicar a empresa, não. O sindicato está para lutar pelos direitos daqueles trabalhadores que estão ali desassistidos. E o problema é esse, é que as empresas ainda insistem em tentar passar por cima do que determina a lei. E pensar que João Pessoa já foi exemplo para o Brasil todo em limpeza urbana. Gente, para fazer a coleta de lixo numa capital, numa cidade como João Pessoa, de grande porte, é preciso ter equipamento. Esse equipamento inclui os caminhões que a gente viu aí na reportagem, que o caminhão que está sendo utilizado é o caminhão caçamba. Então, os trabalhadores, eles pegam o lixo, jogam para cima, se espalha aquele chorume, se espalha o lixo. Essa coleta, nesse caso aí, nessa imagem que a gente está vendo, é para ser feita com caminhão compactador. Então, faltam os equipamentos, né, o maquinário para fazer a coleta de lixo na cidade, faltam os equipamentos de proteção individual para esses trabalhadores, né, faltam o fardamento, é muita coisa que está faltando, inclusive a coleta de lixo aqui na capital. Eu mostrei essa semana a denúncia do Padre Zé, ontem eu mostrei uma denúncia de uma praça que foi transformada num lixão no bairro Esplanada, e eu sei que chegou uma denúncia hoje para nós de falta de coleta de lixo também no bairro 13 de maio. E a Enlur continua calada. Nós procuramos a Enlur mais uma vez e zero resposta. A resposta da Enlur está igual a coleta de lixo de João Pessoa. Não chega, não chega, mas a gente segue acompanhando, tá certo? Bora falar de coisa boa?